A Martineta é uma ave de tamanho médio que pode ser encontrado no sul do Chile e na Argentina. Esta espécie é terrestre devido a sua baixa capacidade de voo. A ave é de uma cor castanha oliva com a plumagem sendo preta e branca. A ave tem uma longa listra esbranquiçada que começa acima do olho e continua pela lateral do pescoço. O bico é curto, chega a uma ponta afiada e vertical. As pernas e pés da espécie são curtos e fortes, que são muito boas para correr. A Martineta mede em média 39 a 41 centímetros de comprimento. Eles podem ser encontrados em bandos de cerca de 5 a 10 pássaros. O ninho é um buraco no solo construído pelo macho e a fêmea, mas é o macho quem vai cuidar do ninho. O ninho incuba os ovos de cores verde brilhante e cria os filhotes. Quando os filhotes nascem, eles estão cobertos de penugem e podem correr. Deixam o ninho quase imediatamente, mas permanecem com o pai por um certo período de tempo, tornando-se independentes aos 3 a 4 meses de idade. A Martineta pode voar distâncias curtas, já que suas aças não são adequadas para voar. As Martinetas só podem voar cerca de 500 metros, antes de pousar novamente. As Martinetas pousam em áreas onde há muito poucos obstáculos. Devido às asas e cauda curtas, se a ave perder o controle no voo, ela pode colidir com obstáculos como galhos, fios ou paredes, o que pode ter consequências fatais. Durante o inverno, eles se movem em grupos e percorrem grandes territórios em busca de comida. A dieta pode variar de acordo com a estação. Durante o inverno, sua dieta consiste em grãos, frutas, folhas e brotos. No entanto, no verão, eles comem uma quantidade abundante de insetos que habitam a área. Ao procurar comida, eles percorrem grandes distâncias. A menos que a comida seja abundante, eles permanecerão no mesmo lugar.